Olá você ligado aqui nas programações da Freedom Brasil, tudo certo? Aqui quem fala é o Peralta com mais uma edição do Guia Youtuber, solta a vinheta! Hoje você irá aprender a baixar músicas e efeitos sonoros para suas edições em mais uma plataforma de nossa parceria, que é o Áudio Micro, particularmente a plataforma favorita dos Youtubers. Lembrando mais uma vez que esse procedimento não funciona com quem não é nosso parceiro, então se você ainda não faz parte da Freedom Brasil, vincula o seu canal à nossa network. É só preencher um formulário que se encontra aqui na descrição, aguardar o convite em sua dashboard e você já estará dentro de nossa network. Sem ganhos mínimos, sem contrato travado, suporte totalmente em português, com todos esses mimos que fazem toda a diferença nas produções do seu vídeo. E antes de começar o vídeo de hoje, pra você não esquecer, já deixa um gostei aqui embaixo e se inscreva no canal pra você acompanhar nossas programações semanais. Siga a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter, estamos sempre trocando ideia com os nossos parceiros. E aí, vamos aprender? Então, de cara você vai acessar o site pt.audiomicro.com, por quê? Porque é a versão em português desse site, ok? Apesar de ter alguns detalhes que estão em inglês aqui, o site em português vocês podem ver que tem aqui o direito gratuito, efeitos sonoros, tem todas as opções aqui, né, no guia em português. E aqui no site, como é que a gente vai fazer o login? É muito simples, você vai aqui em criar conta, clicou aqui, você vai ser direcionado pra cá, e aqui ao lado, você vai procurar a logo de nossa network, no caso, a Freedom, a network que mais cresce no mundo inteiro. Então você clica aqui, e pronto! Ao clicar, olha só, já estou logado. Por quê? Porque eu já estava logado com minha conta do YouTube, que é vinculada à Freedom Brasil, e se você já está logado no seu, após clicar na logo da Freedom, aqui no site da AudioMicro, você já é logado automaticamente, pra você ver como é simples. Então, após fazer o login, você vai descendo aqui até essa área do site. Então, aqui já tem na aba aqui, ó, escrito Música por Gênero. Então você vai procurar aqui o que melhor se adequa com o conteúdo que você apresenta em seu canal. Aqui também tem os efeitos sonoros, né, botões, eletrodomésticos, animais, enfim. Se você quiser caprichar numa edição aí, colocando detalhe por detalhe de suas transições, você vai e procura aqui, ó, são diversos tipos de efeitos. Aqui, por exemplo, de animais, tem mais de 13 mil efeitos, né. Sons de metal, tem mais de 11 mil. Então, assim, é um site completo. Eu uso mais o AudioMicro, pra ser sincero, mas os outros dois que a gente já apresentou aqui também são tão bons quanto esse, né. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, animação e jogos de vídeo. Então, vamos ver, por exemplo, aqui, ó, esse 8-bit. Dá um play aqui. Aqui embaixo você pode adiantar se você quiser ouvir melhor a música. Deixa eu dar um play em outro aqui. Vamos ver esse aqui. Então, já mostrei como é que funciona, né, que realmente o site é muito, muito bom. E pra você baixar a música que você gostou, é só vir ao lado, clicar aqui em baixar ou download, se tiver em inglês pra você. Aqui ainda pergunta, tem certeza? Vamos botar um sim. Ó lá, ele volta de novo, quando aperta o sim, né. Baixe agora. Clicou em baixe agora? Já tá aqui, ó, já abriu. Pedindo pra eu escolher onde eu quero salvar. Viu só como é simples e fácil? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, dê um RT em seu Twitter, compartilhe com os seus amigos. Aquele abraço e até a próxima edição do Guia Youtuber. Valeu!